Não, porque sinceramente o candidato da esquerda que se apresentou, ele está mentindo, ele quer a volta do Tomalá da Cá. Nós temos que ter muita responsabilidade quando se fala em oposição, em divergência de opiniões. Só que nós temos, Samuel, a clara evidência dos países limítrofes ao Brasil. Como está a Argentina? Como está a Venezuela? Posso citar um exemplo particular, meu irmão, que é militar, está lá em Roraima e todo dia recebe cerca de mil venezuelanos passando fome, sem dignidade. Qual é o país que hoje, tomado pelo socialismo, pelo comunismo, tem uma economia pujante? Nenhum! Eles estão mentindo. O presidente Bolsonaro não tem uma oratória bonita, não fala daquele linguajar. Ele é gente como a gente, sou contra comunismo, sou liberal, sou conservador, sou Deus, pátria, família e liberdade.